E olha só, uma ameaça de morte por causa da localização de uma cerca na divisa de uma propriedade levou a PM ao córrego Santa Cruz, zona rural de Virgolândia. A briga resultou na apreensão de armas, pino de cocaína e um pé de maconha. A Alessandra Garcia tem os detalhes. Tomás, quando essa discussão que até então de acordo com a polícia teria sido provocada por danos a uma cerca elétrica, quando essa discussão evoluiu para a ameaça de morte a polícia então foi chamada por uma pessoa, um desses vizinhos, uma pessoa que tem 48 anos de idade essa pessoa então chamou a polícia para intervir nessa situação. Quando os militares chegaram a esse local, abordaram ali esse até então suspeito das ameaças e na casa desse homem a polícia encontrou vários materiais. Entre eles, armas, rifle, espingarda e garruxa tipo polveira, pólvora, munições, porções de maconha, também cocaína e um pé grande de cannabis, que é a planta utilizada aí na fabricação, na produção da maconha. O homem foi preso em flagrante e todos esses materiais aí encaminhados para a delegacia da cidade de Goiães. Tomás, é com você.